Salve, muitos belezas! Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Pupi e Palmirinha faz comida com sabor de pé sujo. Eu estou lisoando. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. E bom, eu lembro que eu vi um vídeo já da Palmirinha, no caso em forma de Pupi. Não lembro de qual foi o canal, mas eu vi que alguém comentou aqui e eu cheguei a ver. Poxa, será que tem mais vídeos dela? Com certeza deve ter mais Pupi dela, né? Então, deixa eu dar uma procurada aqui. E bom, eu caí nesse daí. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de vocês verem minhas reações e bora ver o que estará sendo colocado aí de Pupi da Palmirinha. Naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! E como eu falei para vocês, essa semana estará sendo semana de Pups, tá bom? Então vocês vão ver muito Pupi aqui no canal, porque são vídeos mais curtos, então vai dar para eu poder trazer aqui para vocês vídeos devido à situação que eu estou passando aqui. Como eu falei para vocês, estou ajudando a minha esposa, vou fazer prova, enfim, não vou repetir tudo. Se vocês quiserem, eu vou deixar talvez aqui no card ou, enfim, em algum lugar do vídeo ou nos comentários, enfim. Vocês darem uma olhada no meu último vídeo que eu falei sobre, que é o IAI, o nome do título, beleza? Tudo bem! Bom, sem enrolação, bora para o vídeo. Mas antes disso, eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Eu sei que você hater, estava louco de saudades pela Black Shark. Está aqui, para você beijar na vontade, continue sentadinho e me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal, né? Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação sem demora, bora para o que interessa de veto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bã! Alexandre Mária Então é um pacote de biscoito doce que você compra Meia xícara de chá de amêndo Meia xícara de chá de 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 xícara de chá de suco de maracujá, uma xícara de chá de suco de maracujá, uma xícara de chá de suco de maracujá, uma lata que eu não tirei nem da lata, uma lata de creme de leite sem o choro, 100 gramas de gelatina com sabor de té sujo, 3 colheres de sopa de água. Olha, eu pus a cobertura, o que que eu fiz? Eu pus a cobertura, eu peguei uma xícara de chá de polpa de maracujá, uma xícara de chá de polpa de maracujá, o que que você tem na cabeça? Cabendo KKK, coloquei no fogo, virou essa bosta aqui. Eu vou começar pelo começo, essa massa dessa torta não precisa ir pro fogo, quem precisa ir pro fogo é o Guinho. Coitado, mano. É só o suporte pra segurar essa barroquinha, gostar de você. De, 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 de. Então você fica aí comigo, porque senão eu vou te matar. Então olha, eu vou começar a fazer o meu mousse Porque depois eu faço sexo rapidinho E aproveita que o leite condenado está em oferta Cala a boca, porque eu não perguntei pra você Que que você quer fazer? Que desgraça Ó, vamos tirar bem Filho que gosta de passar a colher no cu, viu? Eu tô lindo o rosto Eu passo o dedo mesmo Eu passei o dedo na sua mãe Guinho, eu falo dela todo dia Sabe por quê? Porque eu quero Sempre tem alguém na família que faz mais sexo Eu não perguntei pra você Eu dou uma lavadinha nela e guardo, sabe por quê? Porque se você quiser fazer cocô aqui dentro, você pode fazer Ou então você pode ficar no guinho Agora eu vou colocar o suco de maracujá Suco de maracujá É, não, é o concentrado, viu? Não é um, é um, é um, é um, é um, é um, é um natural É o concentrado, mas se você quiser fazer com o natural Ótimo Com o natural Tá bom, tá ótimo Você quer brincar na neve? Eu já tenho água fervendo Que eu vou hidratar minha vagina Agora eu vou levar pra minha geladeira Porque aí vai gelar Ah, vai, é mesmo? É igual a Selinha Você não quer fazer a torta? Então, pau no seu cu Você sabe que eu acho que eu nunca errei uma cabrada no ar, viu? Ó, minha diretora falou que ela gosta de lamberto O ovo do namorado Eu também Caraca, bicho Já é bom, né, Selinha? Agora eu vou bater minha punheta rapidinho Isso Ai, ai, ai Sabe o Mano Gosto tanto de falar de coisa bosta Você coloca na, na Na, 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 na Olha, é tão gostoso quando a gente faz um Errou Errei Vou colocar aqui no meu freezer Ótimo Tá? Tá, poxa Vou pegar uma luva Sabe por quê? Porque eu vou fazer essa medida prosta da minguinho Socorro Gente, que gostoso, viu? Eu sou mamãe, sou vovó, sou sogra, sou gostosa, sou tudo, viu? Antigamente tinha mãe ruim, viu? A minha mãe me batia com a denta dela Ai, não, não É bom você perguntar, viu? O que você lembrar, você pode perguntar Porque eu vou mandar você se foder Agora eu vou falar uma coisa maravilhosa, ó Tô leçoando Glaucia Vai tomar no cu Seu namorado, seu noivo, ele é meio gay Todos os Rafael É come quieto Ixi Ele come traveco E fica quieto Vai aprendendo Glaucia Porque se não, bom Bom, bom, bom Só uma perguntinha Qual que é o número dessa forma, Palmirinha? Carai Agora eu vou falar uma coisa maravilhosa Ó, uma coisa maravilhosa Não leva na geladeira Porque se você levar na geladeira Eu vou te deitar na porrada E hoje é aniversário É Fuji, né? Tá fiz Fuzi Isso É uma vagabunda Trabalha Espero que vocês gostarem Tudo de bom Meu bonitinho Cala a boca Muito bom Muito bom, cara Bom, tá aí, gente Mais um reaction aí pra vocês Tá bom? Do vídeo lá do Tô lhe zoando Muito bom, cara Esse Spoop da Palmirinha Cara, eu acho que Não sei se tem mais Eu dei uma olhada aqui rápida Parece que tem outros canais Eu não sei se é do mesmo Desse canal aqui no caso Tô lhe zoando Ou de outros Caso você chegue Deixa nos comentários Pra gente ver também, tá bom? Bom, deixa nos comentários E, bom Vamos ver de repente Nessa semana e na outra também Talvez vão ser Duas ou quase três semanas aí De pubs Pra vocês, tá bom? Então, é isso, né? Espero que vocês tenham curtido Cara, eu gostei pra caraca aqui Bem zoado Esse pub aqui do Tô lhe zoando Mano, na moral Não dá pra tancar, cara Não dá, não dá, mano Edição braba também, na moral Edição muito braba desse cara Bom, gente, é isso O link tá na descrição Tá bom Espero que vocês tenham curtido, tá? Bora dar uma moral pro cara também Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu, mano